O ser humano não chegaria aos 70 ou 80 anos se essa longevidade não tivesse um significado para a sua espécie. Por isto, a tarde da vida humana deve ter também um significado e uma finalidade próprios e não pode ser apenas um lastimoso apêndice da manhã da vida. O significado da manhã consiste indubitavelmente no desenvolvimento do indivíduo, em sua fixação e na propagação de sua espécie no mundo exterior e no cuidado com a prole. É esta a finalidade manifesta da natureza. Mas quando se alcançou este objetivo, a busca do dinheiro, a ampliação das conquistas e a expansão da existência devem continuar incessantemente para além dos limites do razoável? Quem aplica a lei da manhã até a tarde da vida, sem necessidade, deve pagar este procedimento com danos à sua alma. Justamente como um jovem que procura estender o seu egoísmo infantil até a idade adulta, deve pagar seus erros com fracassos sociais. A preocupação em ganhar dinheiro, a existência social, a família, o cuidado com a prole são meras decorrências da natureza, mas não cultura. A cultura se situa para além da esfera dos objetivos da natureza. Mais uma vez nesse texto, temos um Jung nos mostrando que a psique tem uma meta. Que no início da vida, na primeira metade da vida, o ser humano deve funcionar conforme a natureza. Ele deve realizar suas aspirações materiais. Mas na segunda metade da vida, essas aspirações, elas não conseguem mais saciar o coração humano. Porque a própria psique tem autonomia. E é assim que ela produz símbolos de eternidade. Mas para que o indivíduo possa perceber esses símbolos de eternidade, é necessário que ele tenha a sensação interna de que a primeira metade de sua vida foi realizada de alguma maneira. Ele foi capaz de honrar seus compromissos. Esse é o motivo que faz com que Jung compare aquele que envelhece e que se recusa a entrar em contato com seus arquétipos de totalidade, de eternidade. Ele compara o jovem que, preso a fixações infantis, preso a estágios do desenvolvimento não realizado, se recusa terminantemente a enfrentar a vida e honrar os compromissos da vida. Observe que toda a psicologia de Jung é uma psicologia que aponta para uma meta. É uma psicologia, portanto, de individuação, de realização do si mesmo, que existe em todos nós. Legenda por Sônia Ruberti